Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e hoje eu vou mostrar o que? O Baro, Mr. Baro está chegando, tá gente? Ele está aqui no Relay, tá? No Relay de Mercúrio. Se eu não me engano, gente, a Marcia é baixinha, tá? Eu acho que a Marcia é, eu acho que a minha conta tinha Marcia a zero, pode chegar aqui. Então, se prepara aí, junta aí seus Ducats e vamos ver. E eu queria fazer um convite especial para você aqui, antes, você tem curiosidade de saber o que eu faço? Rapaz, fazem 22 anos que eu faço projetos, já trabalhei na televisão, uma grande emissora, e agora estou trabalhando com uma produtora fazendo documentários. E agora, o documentário que vai lançar é sobre o que eu faço, sobre que eu remo em rios podres, poluídos. Eu vou deixar para vocês aqui, gente, um link, só vou mostrar para vocês aqui, um pedacinho do make-off. O que seria o make-off, né? Vai sair um filme do comecinho de outubro, sobre o meu trabalho aqui. E eu queria convidar você a assistir o make-off aqui, está disponível aqui, só para os VIP, tá? Então, eu conto um pouquinho sobre essa experiência que está remando tantos anos, tá? Então, foi filmado em 6K o filme, um curta-metragem, e vai sair um longa-metragem. Vai sair para o serviço de streaming também. Então, fica aqui, ó, se quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, sobre o que eu faço, tem bastante coisa aqui. Interessante! O que o Dan faz? Como que o Dan ganha a vida, além de estar fazendo vídeos e streamando aqui na Twitch todos os dias, segunda-feita? Tem, ó, Reque Amarelo em rios Tietê, Pinheiros, em muitos lugares. E a gente vai fazer uns projetos também, na África do Sul e também no Canadá. Então, o que tinha curiosidade de conhecer um pouquinho do make-off, o filme sai em outubro. Tá, começo de outubro, vai estar disponível aqui, beleza? Agora, antes do comercial, se quiser entrar aqui no linkzinho, tá? Entra aqui, dá um apoio para a gente lá, só dá um oiazinho ali e comenta lá o que você acha dessas coisinhas, tá? Bom, vamos aqui voltar para o nosso jogo, nosso velho Warframe, e eu vou estar aqui vendo o que está interessante. Ó, pode ver que eu estou até com uma roupa diferente aqui hoje, hoje é sexta-feira, mas eu vou ir remar. Hoje eu tenho aí 15km de percurso, vou estar remando aí. Se você assistir o documentário, você vai entender por que o Dan vai remar e tal. Bom, vamos lá, nosso Baro, que está aqui de especial para nós, chegou aqui, muita alegria. Vamos lá, Baro, o que temos? Opa, quando vem coisa branquinha assim, é interessante, vamos lá. Rapaz, isso aqui eu não tinha, hein? O que é isso aqui? Máscara? O que é isso aqui? Ah, rapaz, não tinha, mas não vou querer não. Rapaz, esse bibelôzinho com a cisco do Ducati, né? Aí não, né? Rapaz, eu vou passo, eu vou passo. Opa, cheio de prisma, gente, ó. Teve uma vez que eu demorei, rapaz, foram uns 4 ou 5 meses esperando vir isso aqui, ó, tá? Esse seguidorzinho aqui, ele só vem aqui com o Nubaro e é para o Ducati, tá? Não deixa passar não, que também dá mais 3 isso aqui, beleza? Temos aqui um conversor de rifle e metas de precisão. Conversor de 92% de coletáveis e munição, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, beleza? É prime, tem que pegar, né? Não vai passar não, tá? Aí é o kitzinho, tá vendo aqui, ó? Você tem a ombreira, né? Então é o kit para você estar decorando o seu warframe aqui, ó. Ombreira, tá vendo aí? Peitoral. Eu já usei bastante isso, tá, gente? Não é tão caro, pode perceber aqui, ó. 5 do Ducati, 125. É, não é tão caro. Ó, imagina só, isso aqui, ó. Não vai dar o valor disso aqui. Não, não vale a pena, tá? Temos aqui uma skin da flecha. Hum, rapaz, acho que eu vou comprar isso aqui. Eu não tenho, mas não é tão caro. É, 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 não é, mas... Eu acho que eu vou comprar isso aqui, ó. Eu não tenho esse skin, não. Vou comprar aqui, ó, tá? É. Esse modzinho de garras não vale a pena, porque eu tenho um monte, ó. Tenho 17, não vale a pena. Se você não tiver, mas dá para farmar, tá, gente? Beleza? Aí tem isso aqui, ó. Esse aqui é legal. Beleza, ó. A sentinela regenerar em 3 vezes. 3 vezes, né? A cada... 3 vezes, cada uma conta 100% da vida máxima, tá? Se a sua sentinela morre, beleza? Aí ela volta aí com vida máxima. Tem 3 vezes. Você pode pôr isso aqui no shade, tá? Pode colocar nele aqui, ó. Beleza? Ah, temos aqui, aqui... Opa, esse aqui eu acho legal, meu. Esse aqui é bom. Para você colocar nossas pistolas aí, ó. Dando crítico, 110%. Ótimo, tá? Esse aqui, com certeza, vale a pena pegar, tá? Temos aqui... Um kit de orelha. Cozinha feia aí. Parece um morcego. Não quer, não. Fazer que nem comprei. Essa se andando, eu acho interessante. Para você fazer uma coisa mais tateado, né? Esse aqui é agradável. Não é tão caro, tá vendo? Aí temos aqui as armas, né? Essa aqui já é para maestria, gente. Confesso que eu não buildei isso aqui ainda, não, tá? Será que é bom isso aqui? Tem bastante crítica. O multiplicador é meio baixo. Mas é uma arma mediana, tá? Não é aquela arma que você fala, nossa, mas se um dia, né? Se tiver alguma build boa aí, quem sabe, né? Vamos lá. Mas vai dar maestria para você. Aqui tem outra. Vou usar bujinganga aqui, ó. Isso aqui. Camuflagem. Nossa, o que é essa aqui, hein? Isso aqui você pode deixar para lá, viu? Isso aqui. Não é feio não, tá? Aí temos... Aí sim, maestria também. Óptico vandalizada, tá? Então, maestria. Você tem que pegar. Confesso que eu nunca joguei muito com essa arma aqui, não, gente. Mas ela tem um daninho até que legal. Para level baixo, tem que vai mais para o alto level. Não sei não, hein? Aí temos aqui um ornamento para você decorar na sua nave aí. Rapaz, olha aquela coisa maravilhosa. Sabe para que serve isso aí? É, para decorar. Aí tem um chifre aqui para você. Se quiser pôr um chifre aí no seu bichinho aí. Olha lá. Não é tão feio. Olha lá. Vai decorar o bicho aí. Agora os brasões não tem tanta influência, né, meu? Então, vou até ser aqui, ó. Aqui eu achei legal esses posters aqui, ó. Para você decorar a sua nave. Isso é interessante. Isso eu já gosto. Uma paletinha de cores, 200 Ducati. Tá? Aí, legal, né? A paletinha de cores é interessante também. Uma lança, uma skin para lança, rapaz. Ai, rapaz. Acho que eu acabo comprando essa coisa aqui, viu? Eu vou comprar, rapaz. Mas se... É, eu vou comprar. Vai comprar isso aqui, vai. Tá? Aqui temos um emblema. Se colocar aí, ó. O poderoso tigre aí. O que mais temos aqui interessante também. Isso aqui eu já coloco na minha conta, mas se é 10. Eu estou decorando uma minha nave. Com um monte de outras navezinhas aí. Beleza? É. É sem Ducati, tá? Aqui tem isso aqui, ó. Sabe aqueles aposentos seus lá para dentro? Que é tudo vazio? Se quiser colocar isso daqui, ó. Você decora lá. Sabe o que dá para você pôr um aquário? Né? Lá quando você desce, certo? Onde tem aquela capacete da Lotus. Lá nos aposentos. Aí você pode fazer essa decoração. E aqui temos também, né? A efêmera de Fai, né? Que sempre vem. Para quem não tem nenhuma efêmera 15 Ducati, né? Para deixar uma coisa bonitinha. É quase grátis, né? E aqui para habilitar a areia de Naro, tá gente? Beleza? Ah, um detalhe. Vem aqui com o Inaros Prime. Presta atenção. Para quem não conhece. Vem com o Inaros Prime aqui, você tem uma surpresinha. Você vem visitar o bar. Pega o seu Inaros Prime e entra aqui no bar com ele. Show? Bom, resumindo aqui. Os mods Prime são os três que tem que pegar. Certo? Pegar o Shade Prisma. Precisa. A arma. São três armas, né? Não, duas armas. Duas armas. Beleza? O Shade, o seguidorzinho. O palitinho de cores. E o resto fica aí o seu critério. Falou, gente? Então, mais uma vez, obrigadinho aí para quem está assistindo nossos vídeos. E queria convidar você a assistir nossas lives. Confesso que hoje, gente, hoje eu não sei se vai dar tempo. Porque como eu vou remar 15 quilômetros de lugar distante, e está ventando bastante em São Paulo, então talvez eu só cheguei à noite aqui. Mas eu chegando, deixo o Rerum, que é uma live gravada aí, ou talvez mais tarde, tá? Então eu não garanto muito que tenha live hoje. Porque eu vou estar em um lugar bem complicado e vento bastante. E que você também te convida a assistir nosso make-off aí. E assim que lançar o filme, eu trago o trailer para vocês, vou avisando aí. Beleza? Vai ser outros filmes aí, rapaz. Eu vou remar bastante, viu? Meu Deus do céu. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Aproveita que o barulho domingo está indo embora. Falou? Até mais. Tchau. Valeu. Deixa o like no vídeo, hein? Tchau.